Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Segunda Psicologia, quando que um menino deve namorar com um menino ou uma menina com um menino? Quando deve ser permitido a relação de um casal ou de pessoas do sexo oposto? Segunda Psicologia é quando nasce o desejo na criança pelo sexo oposto. Quando se inicia é sinal que eles já estão prontos e preparados para começar uma relação. Por exemplo, então se o garoto tem dez, onze, doze, ele sente desejo e atração por uma menina. Isso é o termômetro, é o sinal para a Psicologia que ele já pode se relacionar com a menina com doze. A menina tem dez, onze, doze, treze, ela sente atração por um sexo oposto, por outro, por um rapaz com treze anos. Segunda Psicologia, essa é a época de liberar o namoro, de liberar a relação. Só que o que acontece? Na nossa sociedade isso ocorre cada vez mais cedo. Na nossa sociedade isso ocorre todo dia. Por quê? A mídia, a literatura, a TV e as amizades, o que que eles fazem? Despertam o desejo nas crianças antes do tempo, cada vez mais cedo. Você vê que é uma cultura imoral, principalmente a do Brasil, é uma cultura sensual. Então cada vez mais cedo é despertado no jovem a sensualidade, é despertado o desejo para o sexo. Então antigamente aquilo que acontecia com dezoito, dezenove e vinte, hoje acontece com doze e treze. Aí vai um alerta para os pais, pais, protejam a inocência dos seus filhos, protejam a inocência das suas filhas. Você acha que uma menina de doze, treze, um rapaz de doze, treze, quatorze, ele tem condição, não tem nem condição hormonal, biológica, fisiológica, psicológica, emocional, para ter atração ou desejo por uma mulher? E porquê? Porque a televisão, as amizades desse rapaz, dessa menina, a internet, os filmes, estão violentando a consciência dela, estão violentando o coração, estão incitando o desejo nessa criança antes do tempo. E nesse menino antes do tempo, é dever do pai proteger, se você notar vinte, trinta, quarenta anos atrás, esses meninos, criança, menino de roça, com quinze, dezesseis, dezessete anos, eram crianças puras e inocentes, não tinham a menor noção de sexualidade, menor noção dessa debravação que é hoje, hoje uma menina de doze, treze, uma menina de quinze já é a mãe de um menino de três, com um rapaz de quatorze, que é um Zé Mané, os pais, você já viu aquele tio quando chega na tua casa, pai? Você já viu aquele tio quando chega? Está lá teu garoto de quatorze, quinze anos e chega aquele tio mundano, ímpio, e aí moleque, como é que está? Quanta você já pegou? Quanta você já pegou na escolinha? É, precisa namorar, hein? Se é o meu filho e eu estou ouvindo, eu venho, eu cato no colarinho e arranco e falo, não tire a inocência do meu filho, e você devia fazer o mesmo, se você ver mensagens no celular, amigos imorais indecentes, tire da vida do seu filho, porque quanto mais cedo eles ingressarem nesse mundo da sexualidade, mais dores eles terão? O que que o seu filho está vendo na TV? O que que a sua filha está vendo? Com quem que eles estão andando? Você já viu que muitas vezes as suas filhas estão andando com meninas estupidamente imorais? Estupidamente vulgares? Você já viu com quem que elas estão teclando? Você quer a máquina de afetar sexualmente mais um jovem, uma mulher, do que a internet? Facebook? Orkut? Twitter? Sites? Bate-papo? MSN? Se você pudesse pegar o registro das conversas, das mensagens, das fotos que são exibidas nessas mídias sociais, que os seus filhos engolem todo dia, vocês vão ver que o índice de prostituição, de imoralidade é altíssimo, e está violentando a tua criança que você deixa ficar no teclado igual a um panguão, igual a um painaca, está violentando a tua filha, por isso que a tua filha tem 13, 14 anos, já se veste como uma mulher de 30, e algumas já se vestem como prostitutas, pastor não fala isso, provérbio 7,10, fala que quem se veste sensualmente, veste-se como uma prostituta, uma menina dessa vai para cama com um cara com 14 anos, brincando, então é dever dos pais, proteger a inocência dos filhos, manda pentear boneca, manda brincar de carrinho, manda lavar louça, manda fazer serviço de casa, então proteja, então segundo a psicologia é isso, então se a psicologia está ditando isso, Satanás vai trabalhar para que nas nossas crianças desperte o desejo pelo sexo oposto, cada vez mais cedo assim, permitindo a relação de dois infantes, isso é um absurdo, então você que está aqui não é este o padrão para você… E aí E aí